Primeiramente, um bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos aí com mais um vídeo em nosso canal do YouTube e hoje com um projeto um pouco diferente e um carro diferente para mostrar para vocês. Hoje um Golf TSI 1.4 Turbo, esse ano de fabricação 2013 e o modelo 2014. Essa é uma versão Highline, modelo alemão, bem difícil de achar essa versão, é uma versão top de Golf TSI, porém esse daqui não veio com os faróis de xenon, pessoal, não veio com os faróis de projetores. Ele vem com pacote pack, mas sem os faróis. Ele vem com outros opcionais, como por exemplo, o botão elétrico do freio de mão. É uma coisa que é difícil achar nos Golfs. Só vem nessa versão Highline com opcional, porque geralmente o Golf TSI, para quem sabe, é uma alavanca e esse já é um botão elétrico. Então a maioria das pessoas que vai comprar o Golf TSI, sempre procura pela versão alemão, pela versão Highline mais top, que é bem difícil de achar. Mas acha, né pessoal? Esse daqui é o MK7, muito top. Para quem é apaixonado por Golf aí, sabe do que eu estou falando. E é isso aí, show de bola. Esse daqui é vermelho, muito top. Rodas Black Piano com diamantado, padrão original de fábrica. Não foi feita, ela já vem assim de fábrica. E as lanternas já são de LED. Bem bonita por sinal, a seta e traseira de LED também. E os faróis dianteiros, pessoal, eles são faróis originais de fábrica. Faróis baixos e altos. Porém hoje a gente vai tirar esse farol. A gente vai chegar lá, vai explicar para vocês. A gente vai colocar um farol que o cliente comprou, dois faróis novos com projetor. Pessoal, vai ficar bem legal, vai ser uma mudança drástica. E quem olhar para o carro na rua vai falar, meu, essa realmente é a versão Highline com o pacote opcional completo. Mal sabem que essa versão, ela é a top. Porém, esse modelo aqui não veio com farol de xenon. Mas nada que a gente não faça, né pessoal. A gente vai fazer aqui uma bela de uma mão de obra. Vamos tirar esse fara-choque dianteiro desse carro. Vamos tirar os faróis originais. Vamos instalar esses faróis aqui, ó. Olha que bonito. Ele vem com projetor. Porém, pessoal, é até engraçado de dizer. É uma lâmpada H7. Porém, veio sem lâmpada. A gente imaginou que ia vir um xenon de fábrica, uma plaqueta de full LED. Mas não, ele vem sem lâmpada. E isso acabou até sendo bom para o cliente. Porque se fosse uma placa de full LED ou um xenon de fábrica... Pessoal, quando dá problema é uma dor de cabeça. Se for xenon de fábrica ainda troca. Mas se for full LED, o farol é descartável. Dificilmente acha quem faz reparo ou quem faz manutenção. O cliente é obrigado a jogar o farol fora e comprar um outro farol. Aqui não. Ele coloca LED. Se daqui dois anos ela queimar, ele pode substituir apenas a lâmpada. Sem ter que trocar o farol. Então, é bem melhor que seja só a lâmpada. Sendo assim, a gente consegue colocar uma lâmpada mais forte do que se fosse o farol full LED. Então, vai ficar bem legal. A gente também, além de colocar o farol, vai colocar as nossas lâmpadas de 11.000 lumens. No farol baixo, que é desse projetor. Vai ficar show. Vamos ver como será a ligação. Se será a pós-chave ou se será a lanterna desse LEDzinho aqui. Desse Uzinho, né pessoal? Que é um desenho bem bonito aí que acende. E o farol de milha, atualmente ele é amarelo também. E iremos substituí-las por lâmpadas ultra LED de 11.000 lumens. Então, vai ficar a mesma tonalidade no farol de cima. E a mesma tonalidade no farol de baixo. Eu vou fazer uma breve apresentação desse farol original. Vamos acender ele. É isso aí pessoal. Golfão com 91.000 km. E aqui ó, esse carro já tem o DRL original de fábrica, da época de 2013. Que é uma lâmpada H15 pessoal. Ele quando dá partida, acende o DRL bem forte. E essa mesma lâmpada do DRL, também é farol alto. Olha isso. E aí tem a função de lanterna. Que ela continua aqui na mesma lâmpada. Só que ela enfraquece pessoal. Então, quando a gente desliga a lanterna, ele fica com o DRL. Quando a gente liga a lanterna, ele fica com o lanterna. Enfraquece. E quando eu dar o farol alto, é na mesma lâmpada. Então, essa lâmpada H15, nesse carro, ela acaba tendo três funções. DRL, lanterna e farol alto. E aqui o farol de milho, a loja ainda também. E o farol baixo, a loja também. Tudo isso vai mudar hoje. Esse farol de milho acelerado de LED. E o farol não vai ter mais esse daqui. E sim, esse daqui. Vai ficar bem diferente. E se você quer ver o resultado final, continue acompanhando esse vídeo. Pessoal, até legal de dizer. Esse daqui é um cliente novo. Primeira vez que ele vem aqui na loja. Conversando assim, ele viu uma semelhança em mim e no meu irmão. E viu que a gente é bem parecido com os nossos tios. Olha que legal. Ele é um amigo de infância dos meus tios, da minha mãe. Vivia lá em casa. E hoje, ele viu uma semelhança na gente. Perguntou se a gente tinha parentes. Viviane, Ricardo, Rodrigo. E bem legal. Acabou conhecendo a gente pela feição. Então, bem legal. Vai conhecer a loja agora. Vai conhecer o trabalho agora. Mas a família, ele conhece há muito tempo. Então, vamos lá, rapaziada. Vamos acompanhar esse projeto e esse trabalho aqui. Vamos lá. É isso aí, então. Golf TSI já finalizado. Projeto 100% concluído. Agora a gente vai mostrar o resultado do trabalho final. Vamos mostrar como ficou o acabamento do farol. E como ficou a funcionalidade, né, pessoal? Que vocês bem querem ver. Então, é isso. Farol já trocados. Olha como ficou o acabamento. Pontinho aqui, ó. Perfeito. Quem vê esse carro aqui com esses farol, até vai falar que é padrão original de fábrica. Olha que bonitão. Até a cor dentro do farol, pessoal. Pigmentação. Olha isso. Tudo ficou bonito. E tudo tá parecendo ser original, né? Olha que legal. E aí, o mais legal. Quando dá partida no motor do carro, ele funciona como DRL. Anteriormente, o farol original era uma lâmpada H15. Aqui nessa área do farol. Quando eu ligava o carro, ela acendia bem forte. E quando eu ligava, por exemplo, a lanterna, ela ficava bem fraca. Aqui, o DRL não é só aqui. É aqui também. Então, ele tem dois DRLs em formato de U. Pra combinar com o Golf GTI. Fica bem bonito. E o mais legal. Quando a gente liga a lanterna, ele enfraquece, pessoal. Então, vai ligar a lanterna no segundo estágio. Legal. Aí, ele enfraqueceu. E agora, vai ligar o milha. Olha isso, pessoal. Aí, ele fica como lanterna mais fraca. E milha de ultraled. Ultraled Slim de 11.000 lumens. Ficou perfeito. E agora, farol baixo. Essa é a linha de corte. Perfeita também. Olha a projeção do farol. Olha a linha de corte aqui. Olha a cor, que bonito. E olhando também, lá no farol. Olha que top. Deu farol alto. Ele vai dar o relampejo junto com o projetor. Olha lá, pessoal. Bem legal. Farol alto também. E a seta manteve no lugar original. Infelizmente, esse farol não é seta aqui. Junto com o DRL. Mas, manteve a seta no local original. Mas, é isso, pessoal. Mudou demais o carro. A frente do carro é outra totalmente. E agora, a gente pode falar até que ele é uma versão Highline. Completasse. Botão de freio de mão eletrônico. Faróis. Podemos considerar um Full LED, né? Apesar de ele não ter vindo com plaqueta de LED. Mas, nós colocamos uma lâmpada Ultra LED. Que passou a transparecer um Full LED, né? Olha lá, que legal. Então, é isso. Golf TS finalizado. Logo, logo tem mais projeto. Futuramente, o cliente pretende colocar difusor de escape. Que vai deixar esse carro com uma característica mais esportiva ainda. Então, é isso, pessoal. Finalizado com chave de ouro. Você que tem o Golf TS e tem interesse de comprar esses faróis. Podem comprar. A gente faz a nossa mão de obra. Como eu falei no início do vídeo. O cliente trouxe o farol. E a gente fez toda a mão de obra. Que é a parte mais difícil, né? Tiramos o farol. Tiramos o farol original. Tiramos o para-choque. E depois teve toda a montagem, né? Todos os funcionamentos. Tudo bonitinho. Fizemos todas as ligações. Então, é isso, família. Obrigado a todos. Tamo junto. E até a próxima. Valeu!